Legendas por TIAGO ANDERSON Rapaz. Meu pai disse que era rolando a música de cima dela. Que música. Estamos aqui dentro do buzul. Indo para você ter mais de respeito para sempre. Porque você merece todo o amor do mundo. Eu te amo, viu? Também. Bastante. Você. Agora sim, estou voltando ao normal. Porque antes eu ia filmar com a câmera frontal. E o flash não estava pegando agora. Eu vou voltar ao show. Estou aqui com a minha preta. Gente, eu quero dizer que eu amo demais essa mulher. Que ela é o amor da minha filha. E que eu vou te amar. Talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Chegamos no segundo. Que bexiga nos aguarde. Não há chaine. Pois a maca. Algum é o que eu faria? que música uuuuh para a 6 espera ai tu bota a violência vai 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 olha olha le pepe ta ai le pepe eu amo é isso ai ela me faz feliz ela me faz feliz eu jamais prover inigual e as estrelas mudam os sinais se eu não te amo toda essa galera ali de São Paulo e agora vamos pra onde? e agora repartiu Rio de Janeiro galera do Rio de Janeiro estamos chegando hoje tem emoções né é isso mesmo veja ai direito alô alô minha chinause aquele abraço hoje tem da Rocinha emoções é Muziza é na casa lá emoções alô alô minha chinause aquele abraço papai 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 Rio de Janeiro Rio de Janeiro continua lindo o Rio de Janeiro a minha surpresa vela uuuh 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 olha tem nem um ensino já nossa falta tudo estou filmando tudo filmem tudo olha aqui gente fita a L que me deu 7 anos Encontrei, eu estava no restaurante, ela ia passando, eu virei, reconheci, ela achava que eu não ia reconhecer 7 anos desse encontro, 18 de fevereiro de 2012, como não amar, para sempre Fala minha galera do Rio de Janeiro, é hoje o mais gostoso do Brasil É hoje, vamos lá na Rocinha, vamos Sei que você vai, primeira vez eu vou conhecer a Rocinha Como não amar a Rocinha, como não amar a Rocinha Hoje tem a mais gostosa do Brasil, Calcinha Preta Qual a música que não pode faltar no repertório da banda Calcinha Preta São tantas né, tem Vem V, tem Mágica, tem Louca Porti, tem Paulinha, tem Duas Paixões Tem Manchete, tem Hello, tem Você Não Vale Nada Ai, graças a Deus são muitos Mas a principal, você esqueceu Baby doll Tinal Zé, eu amo Tinal Zé, eu amo Tinal Zé, eu amo Tinal Zé, eu amo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma